Ajuda o dono, porra! Ele tá se coçando, porra! Parece a situação boca a boca! Solta a cara do Naldinho, então! Yeah! Yo! E armado de argumento Perante essa cidro Tá ligado então, eu sou um povo perigo Perante a isso, não tenho nada Poucas ideias nessa aqui Nós intercalamos rap do bagulho Dá uma bola e curte a funça Es louco que não veste a cara pulsa Como se fosse nada Paduque de quebrada Que nem o dog louco na fita improvisada Deixa as mina chapada Eu quero chapar o meu corpo, tá ligado? Como se fosse nada O pensamento louco é uma bola e curte um rap Tá ligado, mano, na função virou um cumbiclap E quando verte Inverte para esse trap Se liga, mano, na função não sou do crime Mas dança o cap e dá no pick Segue house, Tomb Raider Se liga, mano, taque fogo na sua house Como se fosse nada A freestyle do campeão Dança com a vida, então Eu danço com meu backzão Aquele tribolado Pode ser o comercial Mas a longe dessa fita Eu sou marginal Perante a margem de toda maldade Batalha da armação Tá ligado a simplicidade Os maluco que ecoa Mas não garante espaço Tem os louco que visa Tem os louco no colapso É foda Tá ligado, é que vira nova escola Batuque de quebrada Então os louco é nova hora Tá Tenta aí conhecer Tenta chegar no intuito da porra Da roda do proceder Intuito de aprender Mano é bem maior Tá ligado, dá uma bola no mic Não curte o pó Se liga, mano Tá ligado, 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 mano